Todo mundo que brigou Nem da solidão Vai, vai, vai Não fala da saudade do teu coração Vai, vai, com o jeito vai Com muita fé Vai, com o carinho que dá fé Mas se o teu grande amor Não quer voltar Desse jeito Não há jeito Pode parar Hoje já tem outro alguém No teu lugar Todo mundo que brigou E que se arrependeu Quis voltar e reviver aquilo que viveu Eis aqui o meu conselho A quem quiser voltar É só me seguir Depois aplicar Vai, vai, vai Não fala do passado Nem da solidão Vai, vai, vai Não fala da saudade do teu coração Vai, vai, com o jeito vai Com muita fé Vai, com o carinho que dá fé Mas se o teu grande amor Não quer voltar Desse jeito Não há jeito Pode parar Pois já tem outro alguém Ou já tem outro alguém No teu lugar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não está sur a tua E vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.